Estava aquela musiquinha mesmo de chillar, está a ver? Estás a chillar? Sim, já não estou. Bem, hoje notícias de tecnologia, pessoal. Quem gosta de filmes sabe o que é o Regresso ao Futuro. E como um clássico inesquecível que é, marcou toda uma geração, especialmente se nós falarmos do skate que voava e dos ténis que se apertavam sozinhos. Os ténis icónicos de Martin McFly foram lançados em 2011, mas não eram bem aquilo que os fãs do filme criam. Ou seja, o filme passa-se no futuro, ele viaja para o futuro, eles apertam-se sozinhos. A Nike decidiu fazer em 2011 um par assim, mas não eram bem iguais. Os ténis só tinham luz e a parte mais brutal, o de serem, auto-atacarem, não existia. Mas chega agora a confirmação de que a Nike deve lançar os ténis com os Power Laces em 2015. No filme em que nós viajamos para o futuro, os ténis são lançados em 2015, que parece um futuro super longínquo, já que o filme se passa em 85. Por isso, a Nike vai aproveitar para fazer coincidir o tempo real do lançamento com o tempo do filme. A versão anterior destes ténis, os ténis que só tinham a parte das luzes, só podem ser encontrados online e rondam os 8 mil dólares, o par. Quantos é que existem? Quantos é que existem? Não sei se existem muitos, mas estes vão ser auto... Vê-se vão valer muitos mais de certeza. Estes vão ser coisos sozinhos. E vão ser assim, são um bocado feios. Estes são a versão anterior, era os que tinham luzes. Mas os do filme são mais ou menos assim. São assim, cins e tal. Os auto-atecáveis. Portanto, vão se apertar sozinhos. Entretanto, a Apple anda a trabalhar há muito tempo e em segredo num novo produto. Um relógio inteligente, mas ainda mais inteligente do que podemos imaginar. Tudo o que se tem dito sobre o iWatch, este é o nome provisório deste relógio, é ainda especulação. Mas diz-se que, entre outras coisas, será útil para fazer desporto, por exemplo. Vai indicar a frequência cardíaca, o número de quilómetros percorridos num treino e ainda o número de calorias gastas. E mais, podemos cronometrar toda a nossa vida lá. E segundo uma fuga recente de informação sobre este relógio, sabe-se agora que ele vai poder avisar-te que podes ter um ataque cardíaco. Eu sei, isto parece estúpido, parece que ia gozar, mas isto é mesmo uma cena séria e que tem um valor incalculável. Espera aí, vê isto. Pela leitura dos batimentos cardíacos que o relógio consegue fazer, ele consegue prever um ataque cardíaco e fazer imediatamente uma chamada para o 112. Estou mesmo a falar sério. Ele chama uma ambulância para ti se achar que vais ter um ataque cardíaco. Isto pode evitar, tipo, existem, eu estive a ler, existem qualquer coisa como 60 milhões de pessoas a morrer de ataque cardíaco. Agora não sei se todos os anos, provavelmente, ou todos os meses, qualquer coisa. É mesmo um número assustador. Imagina que alguém, com meia hora de antecedência, consegue prever isso e chamar uma ambulância. Isso é incrível. O número de vidas que consegues salvar com isto. E agora imagina que aquilo vem com um bug. E acha que tu estás a correr e já estás a ter um ataque. Pode acontecer, pode acontecer, sim. Imagina o caos de 112 a mandar ambulâncias para todo o lado. Mas todas as vezes em que for realmente acontecer, vai salvar vidas com isto. Ai, João, estamos a entrar no futuro. E isso assusta. Brevemente há ténis a apertarem-se sozinhos. Ups, bom ano. É já para o ano. Da Dash, os earphones que vão vos deixar doidinhos, ok? Vou-vos já explicar. A ver, eles não têm cabos para os ligares a nada. São duas pecinhas que encaixas dentro dos ouvidos e consegues controlar as faixas que tocam, o volume do som através do toque. Eles têm 4 gigas para guardar música. Por isso, tu não tens que os ter ligados a mais nada. Tens o resumo do teu treino. Se quiseres ir correr, ele diz-te o batimento cardíaco, o teu rendimento. Mede os teus sinais vitais. Já estás convencido? Os criadores destes earphones inteligentes conseguiram ainda acrescentar-lhe um modo transparente para poderes ao mesmo tempo ouvir o som ambiente do que se passa à tua volta. Consegues também ligá-los a aplicações móveis e são completamente à prova de água. Este projeto está numa plataforma de crowdfunding há uns dias e já angariou mais de 1 milhão e 800 mil dólares. E tudo o que eles queriam era 260 mil dólares para conseguir fazer o protótipo. Parece que estes bebés são mesmo o futuro. Parecem os do Her. Para quem já viu o filme Her, o gajo tem uma cena que também só põe no ouvido. E isto não sai. Tu vês no vídeo que nós estávamos a passar. Se vocês forem ao YouTube ver o vídeo todo, vês a senhora a correr, a saltar, a fazer tudo e eles estão lá encaixadinhos a dar o som. Brutal. É brutal. Acabaram-se os cabos. Ainda bem, que eu odeio enrolar os cabos e que estrago os fones em 5 minutos. Estão todos partidos. Entretanto, Flappy Bird, o jogo mais falado dos últimos tempos, provavelmente. Sabem de que eu estou a falar, certo? Aquele jogo que virou um sucesso e depois foi apagado pelo próprio criador que estava farto de ganhar 50 mil dólares por dia. Chatiço. Já anda meio mundo a vender os telemóveis por milhares de euros no eBay e afins. Todos os telemóveis que ainda têm a aplicação que o criador decidiu apagar. E a outra metade do mundo está a tentar sacar o jogo ou um parecido. Sim, um parecido. É um jogo parecido que o pessoal da Apple e da Android anda a tentar, ao mesmo tempo, criar e fugir dele. Basicamente, o que está a acontecer é... Estão a chover, mas de forma assustadora. Da forma mais assustadora possível, chover números de pedidos de aceitação de apps parecidas com o Flappy Bird para a Apple e para a Google. Por exemplo, se fizerem uma busca no Google Play ou na App Store, encontram jogos como Flappy Fish, Slapshi Fish ou, para mim, o melhor, o Flappy Pig. Que é basicamente o Flappy Bird, mas com outros animais. Entretanto, começaram a chover, como eu estava a dizer, jogos novos na Apple, até que a empresa foi obrigada a rejeitar devido ao número de queixas dos consumidores desses jogos. Porque tu pões Flappy e aparecem tipo um milhão de opções, praticamente iguais, mas com animais diferentes. Que basicamente são o Flappy Bird com outros animais. O Flappy Dragon, o Flappy Bee... Eu tinha até uma sugestão, e para mim, eu acho que este é que ia render. Era o quê? Que era o Invisible Flappy, que não tinha nenhum animal. Eram só tubos. Sim, só tinha os tubos, só o decor, só o cenário do jogo, mas não acontecia nada. Porque é o mais estúpido que eu já... E não me digam que é estúpido. Não vale a pena dizerem que era estúpido, porque, quer dizer, vamos ser honestos, o Flappy Bird era completamente ridículo. Isso é muito ridículo. Mas tu descobriste outro. Eu descobri. Ridículo também. Eu não sei se é um jogo, isto é uma App. Mas eu este fim de semana descobri a App mais ridícula do mundo, que é... Isto assusta. É um ovo. O que tu sacas é um ovo com um contador em cima. E tens que tocar um milhão de vezes no ecrã para o ovo partir. É só isto. Pois quando ele parte, nasce um ovo. É ou não é o melhor? Portanto, quando ele parte, começa tudo outra vez. Portanto, um amigo meu disse com esta cena e estava assim, então não sei o que, quase... Estava sempre assim, o ovo estava sempre assim. Que nunca mais ninguém me diga, que nunca mais ninguém me diga que o facto de eu jogar Candy Crush é tipo ridículo e terrível. Há pessoas, há pessoas que fazem isto assim o dia todo. Para partir um ovo. Mas nem tão a olhar, nem tão a olhar. Então sim, estás a ver? Como é que é possível, meu? Que estupidificação. Vamos continuar, vamos continuar o programa. Vamos continuar o programa. Com coisas, com coisas... Não tão... Até como... Vocês decidem o que é que querem fazer com esta notícia. Há gente muito frita na internet. Isso nós já sabemos. Lançam coisas igualmente fritas. Coisas muito maradas andam por aí na net. Houve uns amigos que se juntaram e começaram a brincar com programação e códigos e a fazer experiências. O resultado... O resultado foi muito estúpido. Foi um simulador de um jogo cuja personagem principal, controlada por nós, é um bode ou uma cabra, que destrói tudo à sua volta. Até aí tudo bem. Era tudo uma brincadeira. Eles só estavam a ver como é que a cena funcionava e tal. O cenário é mais ou menos tipo GTA. A cabrita anda para lá aos pontapés. Tranquilo. Mas o pessoal adorou e quer que o jogo se transforme em realidade. Pedidos e mais pedidos na internet. O pessoal enlouqueceu com a ideia. Ficou tudo... O videozinho que eles puseram na net já tem milhões de views. E toda a gente que quis. O simulador e os criadores fizeram-lhes a vontade. Depois de muitos pedidos e de uma reação gigante por toda a internet, Goat Simulator vai ser um jogo e vai ser posto à venda. O objetivo é para o juízo total. Nós somos um bode ou uma cabra, como eu já disse, e destruímos o mundo. É o melhor jogo de sempre. E já tem trailer. Eu acho que vou partir ovos. Ai, veja o trailer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.